Bom dia, meus amigos do Vogue 18 Rodas. Vamos embarcar aqui para a DOR, a Airbus 350 da Qatar Airlines. Nosso avião é show, hein? A Airbus 350. Nossa, que show! Já deu para sentir o Airbus 350. Primeira vez que eu vou voar. Só que não vai ser na economic, não vai ser na business, né? Então vamos lá atrás lá. 21 dias. Olá, turma. Estamos sobrevói na Turquia. Eu baixei a Netflix. Estou assistindo o Chapo, é o Chapo do traficante mexicano que está preso já nos Estados Unidos. Uma série igual, tipo Narcos. Lá fora está a noite e todo mundo fica com as janelas fechadas. Falta menos de três horas para chegar em Doha. São doze horas e meia de voo de Nova Iorque até Doha no Qatar. Depois mais nove horas e meia até Johannesburg. Aí é a business class. A pena que a gente não vai aí sentado, né? Agora a conexão é 45 minutos. Lembrando que o voo são seis e meia às sete e quinze. Só que fecha a porta vinte minutos antes. Então praticamente eu tenho vinte minutos para andar. Até o meu vídeo. Tchau, tchau. Obrigado. Estou na minha frente para andar devagar. Olha o aviãozinho do Qatar. Por cima do Barcelona, o T7. Esse daqui não está com as caras dos jogadores. Eu ia ficar de olho para ver se o Neymar estava aí. Vamos conectar Johannesburg. Consegui fazer a conexão. Peguei o último ônibus de embarque. Talvez eu cheguei e eu ainda tinha vinte pessoas atrás de mim na fila. Vamos embarcar no 787. Estou nessa viagem estreando o 350 e estreando o 787 para mim. Nunca tinha andado nesses dois aviões. A volta vai ser de 330 da capital do Namibia. E depois conecto aqui em Doha no 350 de volta. Lá no fundão dá para ver o Latam, aqueles dois 350. Um deles, né? Foi um wet leasing. Foi emprestado. Foi feito um leasing aí de um tempinho para recuperar as finanças. E aí os green liners. É, turma. Sobrevoando, acho que nós estamos sobrevoando o Iêmen ou a Somália. Eu perdi ali o ponto do mapa. Já chegando aí, quase na África. E aquele bloqueio que teve do Qatar teve que dar a volta nos Emirados. Ficar entre o Emirados e o Irã e passar por cima de Oman. Turma, ainda bem que eu coloquei outra muda de roupa. Porque a minha mala não chegou de Johannesburg. Ela vai ficar no aeroporto aqui praticamente o overnight. Minha mala já foi transferida para a África do Sul. Para a South Africa Airways, né? É a linha aérea que nós vamos voar amanhã. E eu fui lá ver se podia pegar a minha mala. Ela falou, dá para fazer isso. Mas demora mais ou menos uma hora e meia. Porque ela já foi transferida. Tem que chamar os caras da South Africa. E a hora que der a boa vontade vinha. Falei, então deixa. Deixa. Ainda bem que eu pensei nisso. Você trouxe uma muda de roupa. Mas a vez que eu fui na Austrália. E eu cheguei em Kearns. E tinha que voar para o Luru no outro dia. Eles já falaram nos Estados Unidos. A sua mala vai em Kearns. Para ficar com você no overnight. E você só no outro dia que vai despachar lá novamente. Aeroporto de Johannesburg. Eu vim ali de baixo. Ali onde o pessoal está saindo. E é super fácil. Eu vou ficar no hotel aqui no aeroporto. Já tem até a placa aqui. City Lodge Hotel. Fazer o trânsito para o outro lado da rua. E o hotel em cima do estacionamento. Muito bom. Você sabe que chegou na África do Sul. O quarto canal que você acha na televisão. Está passando o rugby. Aqui foi... Quase aí. Uma colônia britânica, né? E o outro canal passando o cricket. É isso aí. Estão folheando aqui. Atletismo. E a CNN. É isso aí. O tour do quarto do hotel. O City Lodge. Televisão. Cama. Sabe que eu não achei o Fuggo Bar? Acho que nem tem. Não tem um Fuggo Bar. A internet funciona bem. Cadeira. Mesinha do escritório. Estou aqui. Estou no térreo. Térreo não, né? Porque eu vou andar a base dele. Que deve ser o segundo ou terceiro andar do estacionamento do hotel. Estacionamento do aeroporto, desculpa. Deixando aquela dica. O aeroporto é aqui, ó. Eu andei por trás aqui desse hotel. Por dentro do corredor do estacionamento. E o hotel é esse prédio aqui no fundo. É isso aqui só. Em cima do estacionamento. Por isso que falaram. O hotel é em cima do estacionamento. Está ali. Agora pegar o trem para ir na Nelson Mandela Square. Square. Dá um rolé. Eu nem troquei o dinheiro aqui. Vou trocar o trem. Comprar o bilhete do trem. Com cartão de crédito. Tem que fazer isso. Vai tomar pegar esse trem. Eu não posso nem falar o valor mais ou menos. Mas deve ser mais ou menos por volta de 10 dólares. Que eu tive que fazer um cartão. Eu não estou com o recibo. Tem que só chegar depois do computador. Para começar a escurecer. Fui usar o meu cartão de crédito ali para comprar as passagens. Desse trem de volta. O cartão foi negado. Tive que pegar a internet do aeroporto. Ligar via Skype para o cartão de crédito. E falaram que não tinha nada. Declado. Não tinha sido negado o cartão. Aí eu usei. Acabei usando o outro cartão que eu tenho. Do banco mesmo. Banco AT. É mais fácil do que ficar usando o dinheiro local. Apesar de que eu troco. Mas eu faço desse jeito. Eu uso o cartão de crédito. Eu uso o cartão de crédito. Ou o cartão ATM para tirar dinheiro na moeda local. Com a GoPro nem pega no noturno. Aí na frente. É a estátua do Nelson Mandela. Estamos na Nelson Mandela Square. Que seria a praça Nelson Mandela. Tipo um shopping. Um centrinho né. Restaurante. Tem Rádio Rock Café. Shopping Center. Algumas lojas. Infelizmente chegamos a noite. O avião pousou 3 horas né. É inverno. Como no Brasil me fere o sul. Estão escureceram o que. 5,6 a 5,40. Quando eu estava no trem. Já estava escurecendo. Não tem muito para mostrar. Só para vocês verem. 6 e 15. Mas é isso daí. A gente vem dar só uma voltinha. Falar aqui. Sair do hotel para mim. Para não chegar e ficar no hotel. Dar aquela andada. Dar aquela acostumada com jet lag e tudo. Então. Viajei metade do mundo. Para parar dentro de um shopping center. Restaurante aqui. Só dos caros. Nossa senhora. Mas como eu falei. Não tinha o que fazer também. Cheguei tarde. Não era tempo de nada. E a estação final do trem do metrô. Para aqui né. Que é Sandstone. E fica fácil. Fica fácil pelo trem né. E aí eu volto também. Do trem expresso para o aeroporto. Fica tranquilo. Olha. Ai turma. Achei uma. Uma Adele. E passei. Estava escrito assim. Chicken risoles. Ai eu comprei. Igualzinho do Brasil. Mesmo sabor. Igualzinho. Escreve risoles com dois L ainda. Turma. Parei na loja da APA. Aqui ó. Youtube fala que eu estou assistindo em inglês. Ai o foco fica diferente. E para escolher. Que eu posso escolher a linha. Que é o Afrikaans ou o Isisulu. Deixa eu ver se dá foco aqui. Não dá foco não. Aqui as duas línguas nativas deles. Na África do Sul. O Afrikaans e o Isisulu. Legal. Bem maneiro né. Un nao, vamos lá. Um ano, vamos lá. Inscreve meidän balão aqui ó.